Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, o que você tá pensando, é feriado, eles não vão tá lá não, nós estamos aqui, ao vivo, é o Balanço Geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, se o combinado não sai caro aqui, né, seja em dia útil ou dia de feriado, nós estamos aqui com notícia atualizada, entretenimento, informação, tem aqui na Leste, Jequichon, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado, ó, desanima não, viu, vem. Balanço Geral, com Nicomédia Felício. Eu que tô aqui, maçulo, põe o Edinho pra falar também, que hoje é feriado, vamos ouvir a voz do Edinho. Este é Nicomédia Felício. Soi, Joe, aqui estou, não me abandone, vem comigo, é dia de lembrança, quinta-feira, dia universal da lembrança, famoso TBT, quinta de lembrança, né, 30 de maio de 2024, e a minha lembrança é, o dia desse começou maio, Maio tá indo embora, tem alguma lembrança boa, Lamonier? Esqueceu tudo, alguma lembrança, alguma lembrança boa, Anai? A última vez que a sua garganta tava boa? Ah, tem uma lembrança, última vez que Camila Oriol funcionou como editora-chefe do Balanço Geral. Hã? Já tem uns quatro anos? Ela tá aí de volta hoje, né, Camila? Seja bem-vinda, quinta-feira, 30 de maio de 2024, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando uma panorâmica de GV, olha lá, ninguém na rua, Lamonier, olha lá pra você ver, tá vendo? Nem carro, tá todo mundo nas casas, né, diretor? Olha lá, Lamonier, só uma pessoa passando naquela rua, olha lá pra você ver, hã? É, e olha lá, aquele de camisa amarela lá, é. Ah, do lado, olha lá, do lado um rapaz de bicicleta. Ah, do lado tem um rapaz de bicicleta lá. É só esses dois que estão na rua, não tô vendo mais ninguém, tá vendo mais alguém na rua? Hã? E você de casa, consegue enxergar alguém aí? Tá todo mundo dentro de casa. Nossa, o Deus do céu. E o sol, hein? E o sol, hein? Essa visão panorâmica, olha lá, Lamonier, o seu bairro, Elvamar. Olha lá, os cabritinhos soltou lá, ó. É, quem é que é a pessoa ali que tá mexendo aqui, portão seu, Lamonier? Ah, o outro vizinho, né? É, ô vizinho, organiza as coisas do Lamonier aí, meu filho. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros JK 1 e 2. Olha lá, ninguém na rua, olha lá, Lamonier, o trânsito, olha. Ele tá até movimentado demais pro meu gosto. Tá indo almoçar? Ah, na casa da mãe, na casa da avó, né? E o pessoal almoça só quem passa pro lado de cá? Tá indo, quem tá passando aqui já almoçou, tá voltando. Isso mesmo. Vocês não me abandonam não, hein? É, a temperatura pode chegar a 35 graus, a máxima, né? E a mínima 20. Eu tô sentindo frio de madrugada, só eu que tô sentindo frio. Hã? Você sentiu frio não? É porque a gente não mora no mesmo lugar, ué. Lá onde eu moro é mais frio, ué. Ô, bebiano, lá onde você mora não tava fazendo frio essa madrugada, não? Ué, eu tô, então tô doente. Ixi. É a idade, bebiano. É, metragem da sua língua também. Umidade relativa do ar varia entre 49% e 90%. É feriado de Corpus Christi, 30 de maio de 2024, mas tá escrito aí, ó. Vem com a gente, porque o BG está no ar. E eu digo, vem comigo, porque tem informação e o balai tá cheio, ó.